Vamos falar de coisa boa? Vamos! Pois é, gente, de solidariedade, viu? Porque a Maratona do Brinquedo precisa da sua doação. Nos ajude a fazer um 12 de outubro mais alegre para as crianças carentes. São dezenas de pontos de coleta espalhados pela cidade. Agora, o Ronaldo Rempel nos mostra mais um local. Olha só. A Amorteceville é um dos 30 pontos de coleta da campanha. O Auto Center fica no bairro Floresta, bem em frente ao Terminal Sul. Cristiane, qual o horário de atendimento em que as pessoas podem vir aqui para fazer a sua doação? Nosso horário é das 8 da manhã até as 18h30, sem fechar para o almoço de segunda a sexta. E no sábado, das 8 da manhã até o meio-dia. E aí, que tipo de brinquedo pode ser doado na campanha? Todos os tipos de brinquedos, os novos, usados. Qualquer tipo de doação será bem-vinda. E aí, como é que estão as doações até agora? Estão indo muito bem. A gente está recebendo várias doações. Mas a gente pede aí para todos os nossos clientes, os nossos colaboradores também estão doando. A gente pede, a gente abraçou essa causa e a gente quer que vocês abracem ela junto com a gente. Importante proporcionar um dia da criança melhor, né? Para essas crianças carentes e participar da campanha, né? Sim, com certeza. A gente tem que pensar em todas as crianças que não têm condição de... Os pais que não têm condições de comprar um presente. Então, é muito importante que todo mundo ajude, que todo mundo colabore. Venha para Amortecivili, venha arrumar o seu carro e doe um brinquedo. Tá certo. Muito obrigado, Cristiane. Lembrando que as doações vão até o dia 6 de outubro. No ano passado, foram arrecadados mil brinquedos e destinados para três comunidades carentes de Joinville. Faça sua parte e participe da Maratona do Brinquedo. Faça sua parte e participe da Maratona do Brinquedo. Faça sua parte e participe da Maratona do Brinquedo.